Agora a gente vai virar a página e falar de inspiração, naquele momento que a gente gosta de destacar. A gente vai bater um papo sobre criatividade com uma referência no assunto. Recentemente, o professor Diego Piovesan Medeiros entrou para o Guia dos Professores Mais Criativos do Brasil, uma iniciativa da Perestroika, uma das mais atuantes e maiores escolas de criatividade do Brasil. O Diego é professor na Unisatic, nos cursos de Design, de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Está conectado conosco. Boa tarde, seja bem-vindo a ver mais. Oi, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Que orgulho, hein? Diego, esse reconhecimento não foi por acaso, né? Você foi selecionado num reconhecimento às ferramentas que usa em sala de aula, e uma delas é o mapa da inovação. O que seria isso? Então, eu atuo nos cursos de Design, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Administração da Unisatic. E uma das minhas maiores práticas é trabalhar ferramentas criativas, né? Como o próprio mapa de inovação, a imagem que está mostrando na tela, onde os alunos podem visualizar a sua ideia, a sua prototipação dessa ideia, para pensar em quanto inovação, como que ela pode gerar um impacto de inovação na sociedade, nos seus grupos de clientes e usuários dessa ideia. Então, é uma ferramenta que os alunos aprendem o que é inovação, mas também a prototipam e geram e criam recursos para as suas próprias ideias. Então, é a teoria e a prática trabalhando juntas aí, enquanto ferramenta. Ah, é muito legal. É tão... Dá tanto orgulho, né? A gente vê os nossos profissionais se destacando em cenário nacional, né? E fazendo com que... Mais importante, né? Promovendo com os... Fazendo com que os nossos estudantes do Sul, né? Tenham essa visão diferenciada e vão se formar adultos diferenciados também. Outra estratégia que você aplica é do Game Tool. Como que funciona essa dinâmica? O Game Tool, ele já é uma ferramenta de gamificação. Assim, gamificação é quando a gente traz alguma referência dos jogos para algo tradicional. Então, por exemplo, no Game Tool, os alunos, eles precisavam entender ou criar um processo de treinamento numa empresa de forma gamificada. Então, aqui, os alunos de administração, eles receberam um conjunto de cartinhas e a partir dessas cartas, eles começaram a identificar como que, por exemplo, um treinamento, uma capacitação, uma entrevista de emprego poderia ser criada de forma gamificada. Então, as cartas ali ajudavam eles a entender repertório de mecânica, dinâmica de jogos e outras coisas tantas que fica mais do que simplesmente uma projeção num data show, né? Ou uma apostila. Ali eles estão lendo, estão trabalhando a varredura visual, estão discutindo, estão pensando, estão criando formas diferentes também de gerar novas ideias. É bacana. A gente já falou sobre gamificação, né? Como os jovens se identificam, né? Como essa geração se identifica com isso. Tem ainda as três lentes associativas. Explica pra gente. Então, esse recurso das três lentes são, talvez, a ferramenta mais antiga minha, enquanto professor aqui também. Eu, lecionando a disciplina de criatividade e inovação, tinha uma dificuldade muito grande dos alunos construírem e criarem conexões e associar novas ideias. Então, as três lentes, basicamente, são três grandes círculos que eles se conectam, onde os alunos têm que colocar a informação ali da empresa que estão investigando, informações do público que vão criar essa ideia e inspirações. E, a partir dessas inspirações, a partir dessas relações de pesquisa, eles começam a conectar um ponto ao outro. E essas associações vão gerando insights, vão gerando ideias diferentes, ideias inovadoras, aí, pra que eles criem coisas diferentes e que eles sejam mais criativos também. Então, o meu impacto nas aulas de criatividade é justamente fazer com que eles tenham mais autonomia criativa. Fazer com que eles sejam mais críticos, né? E tenham esse processo. Exatamente, porque a gente... É bem lembrado isso, né? Porque a minha geração, por exemplo, ela vem um pouco... A gente é podado, digamos assim. A gente não é estimulado a ser inovadora, até, né? Enfim, isso a gente vê através dessas ferramentas, de profissionais como você, professores que estimulam isso. A gente vê como isso vai fazer um diferencial depois, né? Torna a pessoa mais corajosa, não é? Exatamente, mais segura. Isso é uma fala excelente, porque a criatividade, ela precisa de uma certa segurança. Segurança pra gente poder usar, pra gente poder criar, né? Então, essas ferramentas fazem com que todo mundo tenha voz, por exemplo, numa rede de conversa, num brainstorming que muitas vezes só uma pessoa falaria, mas aqui não. Todo mundo tem que participar. Todo mundo tem que colocar a mão na massa. Todo mundo tem que se envolver. Então, isso faz com que todos ali tenham voz e a partir dessa diversidade a gente consiga ter várias ideias aí criativas. Muito legal. Agora, a premiação ainda tem outras etapas? Quem sabe você fique numa lista ainda mais seleta. Como é que tá a expectativa? Na verdade, já temos atualização, tá? Daquele... Do guia dos professores criativos, que na minha categoria de ensino superior eu fiquei entre os 19 escolhidos, eu já estou entre os 10. Então, eles já fizeram um lançamento, uma evidência já na quinta-feira passada, desse filtro e agora nós somos, nas quatro categorias, 10 finalistas em cada categoria. E a grande final acontece no dia 1º de dezembro, onde eles vão anunciar lá 1º, 2º e 3º lugar. Mas, assim, ó, não é discurso de humildão aqui, mas eu já tô imensamente feliz em integrar essa lista. Pra mim, estar entre os 20 ou os 10 professores mais criativos pelo reconhecimento da perestroika no país já é um prêmio gigantesco, assim. Ai, que demais. E você tá concorrendo a outro prêmio, é isso, de design? Teve um prêmio que nós ganhamos agora, teve a premiação sábado, sábado nós estivemos em Porto Alegre, daí é um prêmio pela minha empresa, pela Metolud, que foi... Eu tenho uma ferramenta criativa chamada Mapping, essa ferramenta também que iniciou lá em sala de aula do mapa, foi o embrião do mapa de inovação, que até nós mostramos aqui, e que levou bronze na categoria de design estratégico, design estratégico de serviço no prêmio Bornancini. Que legal. Diego, nosso orgulho, Diego Piovesan, muito obrigada pela sua participação. Começamos a semana com essa baita notícia, esse orgulhinho do nosso povo sul-catarinense. Um abraço e beijo no coração. Obrigado, obrigado, um abraço pra vocês, boa semana. Valeu, boa semana, demais, hein?